Olá, meu nome é Carla Camargo, eu sou biomédica, especialista em estética e ozonioterapia e hoje eu vou mostrar pra vocês o funcionamento da caneta pressurizada. Bom, pessoal, essa é a caneta pressurizada, então ela vem nessa caixa, certo? E eu vou explicar pra vocês como é o funcionamento desta caneta. Bom, a caneta tem três níveis de pressão que a gente consegue visualizar aqui. Nível 1, mais superficial, nível 2, derme mais profunda, nível 3, que a gente usa mais para o corporal, que é já bem próximo do subcutâneo, tá? Então, esses são os três níveis dessa caneta. Nível 1, facial, nível 2, algumas vezes facial, dependendo do tratamento que a gente vai fazer, nível 3, corporal. Aqui na frente, nós temos a regulagem da dosagem que vai ser aplicada. Então, eu tenho de 1 a 5. Isso aqui equivale na seringa de 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Então, a minha caneta, ela está preparada pra encaixar a seringa, tá? A seringa individual por paciente, ela vem embalada, lacrada, e eu tirei já uma aqui pra facilitar, pra mostrar pra vocês. Então, aqui vocês podem ver de 1 a 5, que equivale 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5. Que eu vou abrir essa ampola, vou coletar, você pode utilizar o coletor ou não, tem algumas pessoas que gostam, e tem outras que não gostam de utilizar o coletor. Vou encher a seringa com o produto, Vou soltar o adaptador e vou rosquear esta seringa na caneta. Aqui ela está acoplada, me certifiquei que ela está bem presa, e a caneta está inteira aberta. Bom, pra eu engatar a caneta e disparar, eu vou até o final, Travou, eu volto para o nível de pressão que eu quero. Então, agora eu já posicionei o nível 1 da aplicação facial, e quanto eu quero aplicar nesse disparo? Então, eu quero aplicar 0,2. Eu volto até o 3. Então, de 5 para o 3, eu vou fazer uma aplicação de dosagem 0,2 local. E agora, com a pele já higienizada, você posiciona a caneta, faz uma leve compressão e efetua o disparo. Aguarda alguns segundos, e pode retirar. Sem dor, com uma leve perfuração, você não tem desperdício de material, e você fez a sua aplicação.